E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje mais um vídeo de Call of Duty Warzone Estou aqui novamente para ajudá-los da melhor maneira Como todo mundo sabe NZ41 nerfada novamente Vou passar pra vocês o que é que foi nerfada Qual a melhor build pra ser utilizada hoje atualmente E uma provável substituta Caso ainda bata outro nerf na NZ41 Se eu gostei muito e parou tanto, já esmaga o botão do like aqui Vem cá, vou te mostrar os dados comparativos entre NZ e KG40 E depois as melhores classes para elas duas após o nerf da NZ Vem comigo Bem meus amigos, estou aqui com NZ41 e KG40 Pra mim a KG40 vai ser a substituta direta da NZ41 A NZ41 ainda é boa Mas você vai precisar fazer algumas modificações nas suas classes Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que é que mudou na NZ Quais foram os nerfs que atingiram ela E aqui vamos comparar diretamente a classe que eu vou passar pra vocês Da NZ e da KG40 pra vocês terem uma ideia Tiros no peito até acima dos 38 metros 912 NZ, 930 KG Nas extremidades 1023 KG 912 NZ Na cabeça 650 AKG Contra 570 da NZ Você pode ver que a KG tem um TTK um pouquinho pior Mas ela por ser zerada de recuo em comparação à NZ atual Vai ficar bem mais fácil de você atingir os seus alvos Então vem cá, vou te mostrar os novos dados da NZ e a nova classe pra também KG41 Vem comigo Vamos lá meus amigos A NZ ela foi nerfada em 20% a sua recuperação do recuo Isso atrapalha um pouco você dar tiros contínuos E também quando você parar de atirar pra recomeçar a atirar Ela ainda vai ter um pouco de recuo E também o carregador de 40 foi nerfado Piorou 10% o controle do recuo Então vamos voltar a utilizar o carregador de 50 projéteis de Sakura Combinando com a alongada O Canon recomendado ainda é o Overheat 360 Silenciador MX Pra ter ajudado o controle do recuo horizontal, vertical, acoplamento Vamos utilizar a strafe angulada Vou mostrar aqui o segredinho pra vocês Vantagem, vamos trazer a disposição Isso aqui vai fazer com que você reduza praticamente quase o nerf que ela sofreu Essas mudanças de acessórios aqui vão trazer um ANZ mais fácil de utilizar Não vai ser como antigamente Mas se você utilizar a mesma classe de antes Você vai sentir muita, muita dificuldade Vocês vão ver como os tiros não vão ser mais laser como antigamente Então a primeira coisa que você vai ter que alterar É colocar a empunhadura de polímero Pra poder casar com a empunhadura LOR Antigamente eu recomendava o EPAC junto com a texturizada Agora mudou tudo Coloca o polímero junto com a LOR MK3 Essa combinação desses dois acessórios Vão fazer com que os seus tiros iniciais tenham praticamente não recuo E depois também dos tiros iniciais Esta recuo vai se manter Por isso que eu não vou recomendar trazer primeiras precisões Porque com o coronha LOR e o polímero Você se utilizar primeiras precisões vai ser um acessório gasto Não vale a pena porque você já vai ter com o LOR as primeiras precisões ativadas E depois vai entrar a precisão em disparos contínuos junto com a LOR e junto com o polímero Você utilizar primeiras precisões não vai servir de nada Então aqui você poderia usar acrobática pra dar mais velocidade de movimento e movimento ao correr Ou pode trazer também o cravado pra dar maior movimentação de reação Quando você dá tiro no seu oponente Vai uma opinião pessoal sua Eu tava utilizando bem o cravado Porque nessa combinação aqui você não precisa dar vantagem primeiras precisões Fiquem ligados E por último meus amigos A mira que te ajuda mais no controle do recuo É a 3.25 ou a 2.5 Essa aqui é a classe atualizada da NZ Que eu vou trazer pra vocês Mas provavelmente quando chegar outro nerf na NZ A gente já vai ter a substituta direta Ela se chama KG40 Ela não tem um TTK tão parecido Ali ela perde ali por alguns milissegundos Para tiros na cabeça e nas extremidades Mas peito e barriga são praticamente a mesma arma E tem menos recuo do que a NZ Atualmente e provavelmente quando ela tiver outro nerf E aí todo mundo realmente vai acabar migrando pra KG40 Então eu vou passar a classe da KG40 E uma gameplay insana de KG40 Pra vocês entenderem o que eu estou falando aqui Então vamos lá KG40 maravilhosa Primeiro passo que a gente vai trazer É o nosso cano encoberto Junto com o silenciador MX O acoplamento vai ser o handstop Não vou trazer a strafe angular Beleza? Eu estava utilizando no vídeo a strafe angular Mas vocês vão ver como piora um pouco a puxada de mira Então a gente vai tentar diminuir o máximo A puxada de mira Já que essa arma não tem recuo Os carregadores são de 60 Cláuser junto com munição alongada Na coronha meus amigos Vamos trazer a ajustável Justamente pra não penalizar a puxada de mira Porque a puxada de mira dessa arma é pesada O que faz com que afaste algumas pessoas utilizá-la Mas se você utilizar nessa build aqui Você vai conseguir jogar super bem Porque ela vai tirar muito ADS Vai fazer com que você mire super rápido O cabo a gente vai trazer a de couro Sim, vamos tentar diminuir o máximo o ADS dessa arma Já que recuo essa arma não tem Para vantagem vamos trazer primeiras precisões Na vantagem 2 vamos trazer a disposição E por último meus amigos É uma opinião pessoal sua Ou você traz a SVT-40 Ou você traz a 3,5 Nesse vídeo aqui eu estou utilizando a SVT-40 Essa aqui é a classe da KG-40 A próxima substituta da NZ Assim que chegar outro nerf aqui A NZ foi nerfada? Foi Mas com aquela build que eu passei para vocês Vocês ainda não vão conseguir utilizar a NZ Ela ainda é uma arma muito boa e muito sólida Quer entrar para o Leap Club? Manda seu subgrado em twitch.tv Barra Leap Imperador Quer participar do laboratório? Então cola lá que estamos diariamente em live Testando várias coisas malucas Dentro do Leap Club Laboratório Vou trazer uma gameplay muito da hora Com a KG-40 Então dito todos os recadinhos Vamos conferir a partida Vamos conferir a KG-40 Vanti sem combustível Voltando para reabastecer Preciso de recon Vanti iniciando o voo Quero um ataque aéreo aqui Aqui é Venti Ataque a caminho A gente se encontra aqui Ainda vivo Repito, ainda vivo Vanti sem combustível Voltando para reabastecer Voltando para reabastecer Tá tudo bem? Já está vindo Solicitando reconhecimento diário Vanti iniciando o voo É bom demais, né? Localizei um contrato de caçada Fante sem combustível, voltando pra régua ATC Tem um cara vindo ali no aberto Tá descendo Caralho, é aqui pela esquerda Tem um cara atirando nele Eu acho que era daqui Dessas tendas Tem um cara atirando Tem um cara atirando Alvo procurado neutralizado Foi facinho, facinho Fante sem combustível Voltando pra régua ATC Soldado inimigo por perto Tem um cara aqui em cima, velho Caralho, tomei um dano do caceto Com esse cara, velho Recon a caminho Bunch iniciando o voo Bunch Alegais chegando Zona segura realocada Vante sem combustível Voltando pra régua ATC Ainda tô no jogo Alegais chegando Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah, você fucking... Ah, você... O inimigo ainda está vivo, servido? Ainda vivo? A hora de acertar definido, pode matar. O cara morreu, morreu. O cara estava dentro do gás, velho. O cara morreu por dentro do gás, velho. Eu abri esse ângulo muito errado, velho. O cara começou atirando muito antes, velho. Teve nem chance. Se você vencer essa luta, volta para a linha de frente. Mas se perder, já é... Eu achava que esse cara estava embaixo, velho. Não sabia que ele estava na pedra. Tá ligado? Você não mostrou fraqueza. Você vai remunerar. Eu fiz aquele pulo na esperança que o cara... Que o cara estava embaixo, mas ele estava em cima, velho. Tá ligado? Aí me quebrou. Quando eu miro para o chão, não tinha ninguém. Estava o cara em cima da pedra. GG. Argumento indo para a sua direção. Jardim chegando. Jardim chegando. Jardim chegando. Argumento indo para a sua direção. Vande inimigo aqui. Botar todo mundo nessas casinhas aí, velho. Queria varar, velho. Nossa, decidiram os dois atirar junto aí é grave. Mano, tudo que eu não precisava fazer era rushar, tá ligado? Quebrei ele, ele achou que eu fosse rushar e eu segurei o ângulo, mano. Tá ligado? Só isso. Solicitando reconhecimento diário. Vande iniciando o voo. O outro deve estar andando de ghost, né? É, porque eu não estou vendo o cara. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Eu ir para o meio da safe é uma loucura, porque o cara pode estar escondido no mato aí. Mano, cadê essa outra joia rara, mano? Apareceu, rapaz. Apareceu, rapaz. Resolveu aparecer. Associação por aqui. Cuidado. O caio está chegando. Ele matou lá debaixo. Ele matou lá debaixo. Christian, muito obrigado pelo seu gift sub, meu mano. Vamos lá. Esse cara estava escondido o tempo todo ali. Eu não vi ele. Era o cara que estava de Ghost. Delícia, delícia, delícia. Wellington Pires, nove meses com o monstro. Muito obrigado pelo seu recebo, meu amigo. Como é que você está? Nasceu o Wellington Pires Bullet Veloz. Temos juntos, meus amigos. Valeu, valeu. 24 Bomb. Para começar. Para começar, não. Tchau, tchau.